Antes da chegada do governador, servidores aposentados de várias regiões do estado estavam com faixas e cartazes. O protesto foi contra o percentual de contribuição previdenciária. A lei foi editada em 2020 e em 2021, a partir de janeiro de 2021, passou a vigir. Então nós já estamos há três anos com essa contribuição que saiu de 11% para 14% e com a redução do teto onde pegou todas as pessoas aposentadas desse estado. Ao final da entrevista coletiva com os jornalistas, o governador fez questão de falar com os manifestantes sobre o desconto da Previdência. Nós estamos em discussão com o Ministério da Previdência. Logo depois do carnaval, nós vamos chamar uma reunião com vocês para apresentar o que nós apresentamos ao Fórum dos Servidores. E existe a predisposição do governo de discutir modalidades e maneiras de apoiar os aposentados. Se é na alíquota, se é outra medida, nós vamos discutir com vocês. Então eu quero dizer que o governo está sensível à discussão e logo depois do carnaval nós vamos abrir essa discussão com vocês. Obrigado. 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 Obrigado.